E a gente tava perguntando naquela hora, né, do instrumento, a batuta, tem alguma coisa assim, ah, batuta de madeira, batuta de acrílico, isso muda, pesada, leve, não sei o que, é a base disso, daquilo, como é que é isso? É que nem arco de violino, é o gosto do freguês, ah, eu gosto de arco leve, manda fazer, compra pronta, como que é? Existem as duas opções, dá pra mandar fazer e comprar pronto, é o mais fácil que tem. Tem de madeira, tem de fibra de carbono, tem, a gente chama de pera, aquela parte que a gente, parece uma coxinha, né, que segura, tem umas que são compridinhas, tem umas que parece uma perinha, tem umas que parece que é redondinho, tem de cortiça, tem de madeira, ah, isso é como você se sente melhor, é como você se sente bem, não é uma regra, que nem arco de violino, vou escolher do jeito que eu vou fazer a performance da melhor maneira. Entendi, e numa orquestra grande, assim, por exemplo, o Zesp e o Filar Mônica de Minas, você pode chegar e falar assim, não, vou fazer sem batuta. Pode, não, pode. Não existe uma regra? Não, não, não tem, a não ser que a sua escolha prejudique a orquestra, né, tipo, olha, sem batuta eu não tô enxergando aqui o que você tá fazendo. Entendi. Mas eu acho que o mais eu tenho essa liberdade de... Já enroscou alguma vez a sua batuta e você voou longe assim ou não? Eu acho que já, gente, eu acho que já. Eu acho que já. Uma coisa que sempre acontece, porque eu sou baixinha, né, e sou meio cega, né, então eu já não tenho muita altura da estante e aí também não posso deixar lá embaixo, né, então eu sempre dou um, faço um solo de batuta na estante, pá, regendo, né. No meio do caminho. Pá, faz um barulhinho da batuta batendo. E bater a batuta lá no... Ah, aquele antigo, né, tá, 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 pra chamar a atenção? Não, gente, não façam, pelo amor de Deus. Alguma regra que existe, assim, que fala, não, olha, maestros, não façam isso, não faz aquilo. Tem alguma coisa que o pessoal faz que é feio fazer e não pode fazer? Todo mundo faz. Não peguem o instrumento do músico pra mostrar como você quer. Você tem que saber mostrar pelo seu gesto. Não é deselegante, é juvenil. Ah, mas eu rejo orquestra juvenil. Então você leva o seu instrumento. Não pega a viola que, ah, não, deixa eu mostrar aqui como é que é que eu quero. Eu quero assim, ó. Não. Você mostra, você canta. Você pode até cantar. Você mostra na sua batuta. Se você tem que pegar o instrumento, porque a sua regência não tá suficiente, sabe? O problema ali é você. Não façam isso que é péssimo. Entendi. Alguma coisa que você queria divulgar do seu trabalho? Alguma coisa que você queria deixar pro pessoal? Você ativa mais no Instagram? Sou ativa mais no Instagram. YouTube tem, não? Eu tenho YouTube. Ah, é? É, mas eu, assim, eu vou postando os vídeos que eu vou conseguir nos concertos, eu vou postando lá. Mas no Instagram também põe e tal. É, mandem jobs. Vamos deixar aí na descrição o seu Instagram, o seu canal do YouTube, então você me manda aí depois. Vamos lá, sim. Vamos lá, sim. Vamos lá, sim. Vamos lá, sim.